Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! E eu sou o Adriano! E a minha voz tava subindo! É isso que eu vi que a minha voz falhou! Galera! Estamos aqui no Server de Morde pra gravar o modo novo que surgiu hoje, cara! É um modo novo que é um modo de zumbi, né não, Mão? É isso aí, galera! O modo novo que surgiu. Eles estão até testando algumas coisas assim e eu gostei muito. É o modo sobrevivência o nome que eles chamaram aí. É, maneiro, maneiro. Então a gente vai ensinar vocês aqui como sobreviver a um ataque zumbi. Mas antes de aprender, enche esse vídeo de like, se inscreva no canal se não tiver inscrito e ativa o sininho, que é importante pra caramba! Dá like no vídeo, galera! Pelo menos 300 likes aí se vocês quiserem continuar com essa série aqui do modo zumbi. Eu já entrei aqui, Mão? Já entrou, deixa eu dar de lá aí. Qual é o modo? É evento? Isso, clica ali na partezinha. Ó, coloca você aí, troca aí. Sala, beleza, modo de jogo. E aqui, sobrevivência. Pronto. Tá aqui, ó. Vamos ver. Esse modo é assim, galera. Pelo que eu entendi, a gente vai entrar lá junto com toda a galera e vai começar a aparecer um monte de zumbi aleatório. Botei cemitério, porque vai ter zumbi, né? Boa, boa. E a gente tem que ficar matando os zumbis. E no final ganha quem conseguiu matar mais, porque você vai ganhando pontos, você vai acumulando pontos conforme vai matando os zumbis. E é com arma? É com arma, você tem que pegar a munição, tem que ir atrás de arma, matar todo mundo. Beleza. Matar os zumbis, né? Não dá pra matar a galera, podia dar pra matar a galera também. Aê, pronto, eu nasci. Nossa, eu nasci no pior lugar possível. Mano, eu nasci no cemitério. Mas não tem bala. Nossa, eu já nasci onde tem um zumbi e não tem bala também. Nossa, tem dois zumbis. Um me pegou já. E é assim, quando o zumbi te pega, você vai pra outro lugar. Nossa. Nossa, tô fugindo dois zumbis aqui, mano. Nossa, caiu uma munição lá fora, acabei de ver. Tem que pegar a munição aí. Eu sei, mas eu tô fugindo do zumbi aqui, mano. Consegui uma. Aqui. Nossa, joguei. Uhul, uhul. Matei um. Nossa, tem um pequeno. Vem atrás de mim. Corre, Adriano. Tô procurando munição, meu lado. Nossa, aquele pequeno é maldito. Nossa, na hora que eu tava na frente da munição, o bicho me pegou. Mano, eu vi a munição aqui. Pronto, achei uma. Tenho duas. Boa. E agora é achar um zumbi. Nossa, achei duas aqui. Boa. Agora tem que achar zumbi. Pronto. Tem nove infectados no mapa. Tá vendo ali que aparece quantos zumbis tem no mapa? Aham. Começa a aparecer mais. É, eu não fui infectado, então tô tranquilo. Não, não. Você não é infectado nunca. Tipo, vai começar a cair zumbi do céu. Você vai ver. Aqui um zumbizinho. Matei um. Aqui. Nossa. Nossa, eu não consegui. Deu uma lagada aqui pra mim. Mano, cadê o zumbi? Tem seis infectados só. Cadê, cadê? Cadê a munição? Você tem muita munição aí pra você? Conseguiu pegar? Nossa. Nossa, eu tô errando o pequenininho. Acertei. O pequenininho é o que? Batei dois. Você tá em segundo lugar ali. Nossa, gente. Eu não acho munição nenhuma. Aqui. Aqui uma. Pronto. Agora é achar os zumbis. Tem quatro agora só. Nossa. Cinco. Começou a cair zumbi. Oito. Matei outro. Que duro que as munições estão tudo caindo lá fora. Não tô achando zumbi, mano. Tem 17 agora. Nossa. Tem 17 zumbis. Eu não achei nenhum, mano. 21 agora. Não é possível. Olha o pequenininho. O pequenininho é o maldito. Você tá em terceiro agora. Aê. Eu matei mais um. Ai. Fui infectado. Que bosta. Aqui, 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 aqui. Ah, o povo tá pegando a munição que eu tenho que pegar. Sai, maldito. Nossa, o pequenininho apareceu do meu lado aqui agora. Você tem quanto de munição aí? Quê? Você tem quanto de munição aí? Tem uma. Nossa. Sai, maldito. Sai. Tá correndo atrás de mim. Não. Tem que dar nem via. Nossa, o pequenininho. Nossa, eu errei. Aê, eu consegui pegar ele. Matei um. Quanto você já matou? Matei 11. Não, 9. Matei só 4. Matei 9. Tem terceiro ali, ó. Tô vendo ali. Eu ouvi um barulho de zumbi. Ah, cheguei. Mas acabou minhas balas. Tem 9 infectados agora. Acabou minhas balas, mano. Eu tenho duas agora. Tem uma. O segredo, pelo que eu entendi, é você ficar num lugar onde não tem muita gente, que você consegue pegar mais munição. E a hora que começam a cair os zumbis, você vai conseguir matar tudo. Ah, mano. Eu tô em terceiro e tô andando. Quanto 24 segundos. Hum, acho que você vai ganhar. Não. Já era. Você saiu do terceiro lugar. Tá o Teus, o Francisco e o Galáxia. Não acho zumbi, mano. Cinco zumbis. Eles tão matando zumbis. Mano, eu tenho três balas e eu não achei zumbi. Eu acho que não vai ter mais zumbi. Ah, mano. Vou dar tiro pro ar. Um segundo. Já era. Já era. Nossa. Mas foi por pouco que você não ficou em terceiro, hein? Mano, quase, hein? Matei 9. Nossa, tem uma hora que o pequenininho começou a correr muito atrás de mim. Mano, matei 9. Foi louco, hein? Foi, vixi. Eu descobri uma coisa, mano. Tô nem aí. Não atiro no pequeno. O pequeno gasta bala. Você tem que estar com muito na mira pra poder acertar ele. É, ó. Não atira mais. É, então. Você perde muito tempo. Muito chato. Nossa. Então agora vamos começar outra aqui, ó. Qual o mapa que tá? Tá o mapa da praça. Ah, praça é legal. Então bora. Meu Deus do céu. Quero ver. Dessa vez eu vou tentar ganhar. Só vamos. Quero bala. Quero bala. Quero bala. Quero bala. Pô, tem um zumbizinho aqui, mas nenhuma bala. Eu quero munição. Eu também não achei nada até agora. Nossa, nada de munição. Nada de munição. Olha os zumbis. Nossa, tem 17 zumbis. Achei uma. Peguei uma bala e matei um. Peguei uma também. Peguei uma também. Eles estão tudo lá do outro lado. Matei dois. Peguei outra bala. Pô, não tem bala, mano. Nossa, tem um pequenininho aqui. Eu não vou ficar atirando ele, não. Quase que eu atirei. Aqui outro. Tinha uma bala. Foi. Foi. Opa, caíram duas aqui embaixo, hein. Já peguei. Já peguei. Matei dois, já. Também matei dois. Nossa. Peguei. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Nossa, o cara ficou pulando e pegou as minhas balas. Maldito. Tem só quatro zumbis agora. Daqui a pouco vai começar a cair mais. Deixa ele me infectar. Pode infectar aí, queridão. Vem aí. Então o zumbizinho vai me... Matei. Boa. Tá em segundo lugar, hein. Peguei o pequenininho, mano. Pequenininho vale mais? Não, sei lá. O pequenininho tava atrás de mim aqui. Deve valer mais, mano. Deve valer, porque também é mais difícil pegar ele. Tem dois só vivos. Quer dizer, morto. Infectado. Zumbi. Sei lá. Zumbi, é vivo. E a arma no chão, é o quê? Eu não sei. Eu acho que é player que saiu da partida. Eu peguei a arma. Você conseguiu pegar a arma? Não, passei você. Ah, tá. Tô com dez balas agora. Mano, eu não acho mais zumbi. Tem um só. Tem que esperar. Vai começar a cair já, já. Na verdade, tem que deixar o zumbi infectar, não é não? Não, não. Eles vão cair do céu. Acho que vai cair agora. Olha ele de infecta. Olha lá. Dois, três. Olha lá, olha lá, olha lá. Peguei um pequeno. Não achei nenhum zumbi. Peguei um outro. Tô em segundo. Tem nove zumbis. Não, eu estou em segundo, Mau. Ah, eu sei. Eu estou em segundo. Nossa. Nossa, um pegou. Maldito, um pequenininho me pegou. Ali. Peguei outro. Caiu uma bala na minha frente. Não! Volta pequeno, maldito. Nossa, pequenininho maldito esse. Mano, tô com quatro balas. Tem onze, tem doze. Tô com quatro balas em terceiro. Cadê? 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 Aqui, 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 aqui. Outro, peguei outro. Pizerado. Na hora que atiraram, atiraram. Aí, peguei outro. Peguei outro. Nossa, pegaram também. Na hora que eu fui pegar ele. Tem um pequenininho ali. Nossa! Nossa! Maldito. Mano, quebrado. Tá acabando minhas balas já também. Falta um minuto. Vai cair mais zumbi, eu acho. Não. Não caiu, não. Tem só cinco agora. Mateu o pequenininho. Conseguiu? Matei sete até agora. Você subiu pra terceiro. Eu matei oito aí. Tá vendo? O pequenininho vale mais. Eu já matei oito e não tô nem em terceiro lugar. Então vale a pena pegar o pequeno. Vale. Tem que pegar a hora que ele dropa. A hora que ele aparece, ele fica paradinho no mapa. Eu tô com seis balas, mano. Tem três infectados só. Você vai terminar em terceiro, eu acho. Cadê eles? Eu acho que eu sei onde eles estão. Horário a três. Quatro. Tá descendo. Peguei um. Nossa, eu já matei nove. Dez. O problema é os pequenininhos. Eles valem muito. Mano, eu não tô achando. Tem onze zumbis agora. Matei. Boa. Tem de longe. Nossa. Nossa, eu matei oito, mano. E eu matei onze. Eu matei onze e não consegui ficar entre os três primeiros. Nossa. Ah, é maneiro esse modo, mas vamos para aquele outro modo lá, vai? Qual? O modo de tiroteio que é mais legal, vai? Aquele que você gosta? É o time de detetives? É isso? É muito bom. Já entrei já. É só tu vir aqui, ó. Tá, beleza, então. Deixa eu ir aí. Aí, pronto. Olha, eu botei um mapa legal. Boa. Dark Horse. I'll be waiting for, waiting for. Quem não sabe por que eu tô cantando? Eu estou na live. Lá tem música. Eu e o irmão fazemos live na StarCraft. É o primeiro sincronal. São os dois links aí embaixo. Estão aí embaixo. Mão, live do Mão, live do Adriano. É isso aí. Entra lá e acompanha a gente. Adriano, você tá no meu time? Tá, tá sim. E tem zumbi aqui, mano? Tem? A gente tá no meu zumbi. Não? Ué. Tô entendendo. Ele tá só seguindo. Tem um zumbi seguindo aqui, mano. Eu vi. Tá bugado, eu acho. Mano, eu não entendi nada. Eu fiquei atirando nele que nem idiota. A galera falando, ué, tá caindo zumbi. Mano, bugamos o servidor aí, mano. Será? Mano, eu não sei. Peguei um. Matei um também. Matei dois. Não, um. Mano, eu não tô entendendo esse zumbi me seguindo. Matei dois. O louco. Foi todo mundo. Já era. Esse zumbi aí, eu acho que bugou. Esse zumbi me seguindo aí, mano. Vai mais uma dessa? Bora. Então, vamos então. Já deu dez? Já, já, já. Vamos mais uma dessa aqui. Então, essa é a última, hein? Bora. Mano, eu fiquei com o maior medo. Comecei a atirar no zumbizinho. Eu também gastei, fiquei atirando um monte. Falei, ué, não tá fazendo nada. Ele só ficou te olhando. Eu ouvi um deles chamando você de pai. Ô, louco. Foi ou nada. A gente tá em time diferente, hein? Tô ganhando. Ah, dava. Peguei um. Só tem um vivo, nossa. Foi tu que me matou, mano. Fui eu? Quase que eu acertei esse, hein? Nossa, mano. Nossa, mano. Ele tava na minha mira. Eu dei o tiro, chegou o tiro dele primeiro. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá joinha no vídeo, ativa o sininho, faz essas paradas todas. Dá essa moral pra gente aí. 300 likes se você quer mais desse modo aí. Que é o modo do sobrevivência, né, amor? É isso aí. Então deixa muito like e fica ligado no campeonato de manhã que tá rolando aí nas lives e tudo mais. Vai sair vídeo aqui falando desse campeonato, valendo prêmio e um monte de coisa bem legal. Então deixa muito like. Não esquece de comentar aí. O que mais, Adriano? Deixa os comentários aí. Hashtag atividade que eu tô curtindo. todo mundo que deixa um comentário, hashtag atividade, beleza? Então até o que acabou com mais um vídeo. Falou! Uhul! 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 Obrigado.